Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Kelly Festas. Bom, hoje eu trouxe um vídeo muito especial e muito pedido por vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, eu vou estar deixando ele aqui embaixo, tá? É um vídeo de como fazer a sua festa gastando apenas R$100. Será que eu consegui cumprir esse enorme desafio? Vamos lá ver comigo? Bom pessoal, antes de eu passar para vocês exatamente tudo que eu comprei aqui, os valores que eu gastei, no final saber exatamente, a gente vai fazer o cálculo aqui juntos, porque eu ainda não fiz, para saber se realmente eu consegui cumprir esse desafio de gastar no máximo R$100. Eu vou passar para vocês a ideia e o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo. O que acontece? Muitas das vezes quando alguém vai fazer uma festinha em casa, uma festinha só para os familiares, só para os amigos mais íntimos, a gente geralmente acha que é um valor muito baixo que a gente vai gastar e quando a gente coloca na ponta do lápis, o valor não é tão baixo assim, porque acaba que a gente se empolga, a gente vai comprando uma coisinha aqui, outra ali, a gente não sai muito com foco. Então acaba que o orçamento passa. Nesse meu desafio aqui, o que eu fiz? Eu vou montar, eu comprei tudo exatamente para montar. Uma mesa decorada, toda a decoração, vou fazer um bolo fake, vou fazer cupcake, beijinho, vou fazer a parte salgada, comprei todas as bebidas descartáveis, ou seja, é uma festa realmente completa, para mais ou menos 12 a 15 pessoas. Se você quiser estar aumentando esse número de pessoas, você pode estar aumentando as bebidas e a parte salgada. Então eu vou passar para vocês o que eu pensei da parte salgada. Eu pensei em fazer cachorro quente e uma torta salgada grande, que só os dois aí já enchem bastante. E para a mesa de doces eu vou fazer beijinho e vou fazer cupcake de chocolate e cupcake de baunilha também. Então eu acho que esse cardápio já vai estar dando para encher o pessoal. Eu comprei os itens de decoração, os itens para estar fazendo bolo fake, e o passo a passo desse bolo fake vai ter um vídeo separado para vocês também, tá ok? Agora vamos a tudo que eu comprei e quanto eu realmente gastei, tá bom? Tiveram algumas coisas que eu achei que eu ia gastar mais, mas eu cheguei na loja e estava mais barato. Tiveram outras que eu achei que ia gastar, sei lá, 5 reais, cheguei lá no mercado e eu estava 8, porque os preços subiram muito, ainda mais nessa época, né? Então tá, só esse meu abacaxi aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu comprei papel seda verde, que é esse papel aqui, ó. Comprei ele verde e comprei ele amarelo. Do verde eu comprei 3 unidades, cada unidade custou 30 centavos, total de 90 centavos. E o amarelo eu comprei 2, total de 60 centavos. E comprei também papel silhueta, que também está aqui. Custou 60 centavos, que é pra fazer o topo dos docinhos e do cupcake. Comprei essa base aqui de isopor de 20 centímetros, que é pra gente estar fazendo o nosso bolo fake. Comprei esse big bolão aqui, ó, que me custou 4,60, tá? É, eu comprei ele tamanho 250, que é pra estar fazendo o bolo fake também. É, EVA branco e EVA preto, que custou 2 reais cada um. Beijinho. Eu já comprei pronto, porque eu não estava com tempo e nem paciência de fazer. Custou 6,39 cada um. Eu comprei um pra enrolar e esse outro aqui, que é pra estar recheando o cupcake. É, granulado branco. Comprei o pequeno, porque eu não tinha necessidade de comprar o grande, que é pra passar o beijinho em volta dele, que eu vou fazer tipo um mini abacaxezinho. Depois vocês vão ver. Ele custou 2,65. Comprei esses pratinhos aqui, que é pra comer a torta salgada, né? Comprei 20. Tava 75 centavos cada um. Custou 1,50 no total. Esse abacaxi lindo, maravilhoso, que me custou 4,89. Meu Deus do céu. E detalhe, no dia que eu comprei ele à noite, no dia que eu comprei ele durante o dia, eu vi ele a 2 reais na rua. Cheguei no mercado, tava esse preço, mas precisava gravar o vídeo, né? Então, tive que comprar esse mesmo. 4,89. Pão de cachorro quente. Eu comprei 2 pacotes, com 10 cada um, total de 20. É aquele pão grandão, então um só já enche, mais a torta salgada. Custou R$7,98 os 2 pacotes. Comprei 2 pacotes de pão de forma, que custaram 7 reais o total. Cada um tava R$3,50. Comprei batata, palha pequena, que é pra torta salgada. Custou R$1,52. Chantilly, que é pra gente fazer o topo do cupcake. Custou R$4,65. Os garfinhos, tão aqui, pra torta. Vieram R$50,00. Vão sobrar pra caramba, é bom que a gente guarda pros próximos aniversários. Custou R$3,30. Massa de bolo, aqui, pra gente tá fazendo cupcake. Eu comprei duas, foi R$2,79 cada uma. E uma foi R$2,79 e a outra R$2,89. Quatro ovos, aí eu comprei meia dúzia, que deu R$3,00, mas eu só vou usar quatro. Frango, cadê o frango? Tá aqui. Um quilo de frango pra torta salgada, que foi R$7,69. Comprei, mas o que é? Leite, que foi R$2,25, a caixinha de um litro. Tá acabando. Refrigerante. Teve um que custou R$6,49, que foi a coca. O outro R$5,49 e o outro R$5,99. Suco, eu comprei duas caixas de suco. Cada uma foi R$2,99. Salsicha, eu comprei um quilo e meio, que deu R$10,50. Copo descartável, que foi R$2,99. Corante amarelo, pra gente tá colocando no chantilly e fazer a parte de cima do cupcake, custou R$1,20. Guardanapo, custou R$0,99. Maionese, R$0,95. Batata palha, eu falei, eu troquei o preço, gente. Aquela batata que eu falei, é essa batata aqui, ó. Que é pra fazer o pão de forma, tá? Que foi R$1,52. Essa batata palha aqui, agora tá R$2,29. Molho de tomate, R$1,09. E por último, forminha de cupcake, R$3,45. E agora? Será quanto que eu gastei nisso tudo? Vamos fazer o cálculo. Música Gente Nossa Passou muito Passou muito o valor Deu um total de 125 reais e 70 centavos Gente, nossa Passou 25 reais e 70 centavos Mas Eu tô acreditando E olha que eu fui com o valor Eu fui com tudo Bem anotadinho Bem certinho de tudo que eu ia comprar Pra não exagerar Mas infelizmente teve muita coisa Que tava com preço muito acima Muito acima Do comum, né, que eu tô acostumada No mercado todo mês E infelizmente não tinha como Eu tinha que comprar pra Tá fazendo pra mais ou menos 12 a 15 pessoas Mas também não rolou alta, né, gente 125 reais Fazer uma festa com tudo completo Decoração Tudo Não rolou alto, né, vamos concordar Mas isso aí é bom pra gente ver Isso aí eu fui com foco, hein Imagina se eu vou A moda bambu Não anoto nada E deixo pra comprar tudo na hora Isso aí é pra gente aprender E pichinchar mais E comprar o abacaxi Porque eu teria economizado Mas é isso, né, o abacaxi Mas é isso, pessoal Agora nós vamos estar montando a mesa Vamos estar fazendo toda a parte salgada E tudo mais E no final vocês vão estar conferindo o resultado Tá bom? Espero que vocês gostem E vamos, né, a montagem da mesa Bom, pessoal Agora nós vamos Arrumação da nossa festa O que acontece? É... Eu peguei a mesa normal Aqui da minha sala mesmo E eu coloquei uma... Uma toalha mesmo Que eu tinha Essa toalha aqui, ó Você pode utilizar a toalha mesmo Que você tiver em casa Ou se você quiser utilizar A sua mesa pura Pode usar também Não tem nenhum problema Tá ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer É um suporte aqui Pra esses docinhos Tá vendo? O que que eu fiz? Eu peguei um prato branco Que eu tinha aqui em casa Normal Um copo O que que eu vou fazer com esse copo? Eu vou encapar ele Com um pedaço de EVA branco Ó Você envolve aqui E depois você pode reutilizar seu copo Só você tirar o EVA Não tem nenhum problema Não vai estragar em nada Prontinho Já temos aqui um suporte, né? Pros doces Bom, como eu escolhi o tema abacaxi Eu fiz algumas tagzinhas aqui, ó E aí E aí Tchau, tchau. E aquilo que eu falei com vocês naquele vídeo de quanto é economizando, você vai pegar aquilo que você tem na sua casa. Esse abacaxi aqui mesmo era o que ficava na minha estante. Então como tinha a ver com o tema, eu peguei e coloquei ele aqui. Esse quadrinho aqui de coração também é super foco, posso só colocar ele aqui do lado. Então você vê o que você tem aí. Bom pessoal, a nossa mesa está pronta e eu estou apaixonada por ela. Gente, ela ficou muito, muito linda. Agora vamos ao painel, né? Bom, pro painel eu fiz... Qual é aquele papel seda que eu comprei? De 30 centavos? Então, eu fiz essas flores aqui, fiz grandes, fiz pequenas, fiz de vários tamanhos. Vamos botar aqui pra gente ver como é que fica. Tchau. 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 Bom pessoal, para a nossa parte salgada a gente teve torta salgada, refrigerante, suco e cachorro-quente. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para estar esperando vocês e para estar levando o real significado de uma festa, de uma comemoração que é se comemorar a vida, passar momentos alegres com quem a gente ama e para isso a gente não precisa estar gastando muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram não deixem de clicar em gostei, se inscreverem no nosso canal, deixem aqui seu comentário, tá ok? É isso, não deixem de compartilhar com seus amigos para inspirar mais pessoas. Beijinhos, fiquem com Deus e até!